É perfume cheiroso, gostoso, versátil, elegante, que você quer mesmo, é aqui mesmo, tá? Olha só, sempre digo isso, e agora eu vou pedir a compreensão de vocês, porque eu coleciono perfumes, sou apaixonada por perfumes, porém, eu não tenho, eu tenho a amostra, tá aqui ó, e é com a amostra que eu vou fazer, porque eu testei, testei, testei. E como eu prefiro os perfumes femininos, isso não quer dizer, porque eu já trouxe alguns, alguns tantos perfumes masculinos aqui, que me encantam, que me deixam boquiaberta, então eu comprei essa amostra aqui, vou falar pra vocês que comprei na Shopee, e é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, antes de comprar, testa, testa bastante, testa no frio, no calor, aqui tá uma forma legal, é uma forma legal, comprar uma amostra na Shopee, eu acho que é uma forma legal de você testar, a não ser que seja o perfume da vida, né? Então é isso. Então por que que esse perfume é versátil? Ele é um perfume versátil, sabe por quê? Porque ele é um perfume que você pode usar durante o dia, durante a noite, ir a uma reunião, ir à aula, ir à academia, depende do número de borrifadas, mas pela essência dele, ele te oferece todas essas qualidades. Então olha só, essa amostra que eu comprei, eu acho que eu paguei, já tem um tempo, é porque eu tô testando, tava esperando fazer um frio, que hoje tá um friozinho tão gostosinho aqui nessa madruga, porque eu tô de madruga agora, tá? Madrugada. Mas tá tão gostosinho esse friozinho, sabe? E eu precisava testar ele no frio também. Ontem também fez, eu testei, aí eu falei, pronto, agora eu posso, porque já pegou todos os climas, né? Então tá aqui, ó, eu comprei essa amostrinha na Shopee e tô super satisfeita porque eu acho que é a forma correta. Não se deve comprar um perfume sem antes testar bastante pra ver se realmente agrada, porque às vezes você se encanta com o perfume, passa um mês, passa uns dias, passa até horas. Você pode ficar com dor de cabeça, enjoar, etc, etc. Aqui veio 4ml, né, do Rumo ao Desafio. Ele é classificado como Desodorante Colônia. A fixação dele é muito boa, eu gostei. É uma fixação mediana, de 6 a 8 horas. No frio, 8 horas. No calorão, ele vai 5, 6, eu digo de 6 às 8 horas, eu digo 5, 6 horas. Ele fixa. O que mais me encantou nesse perfume? Essa abertura fresca. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui o nomezinho dele. Ó. Rumo ao desafio. Vou passar aqui um pouquinho. Me encantou o líquido ser, não ser, um líquido colorido, porque há muitos homens, né, e mulheres também gostam de usar na roupa. Isso aqui já é bom demais. Não ser um líquido amarelado, né. E... Aqui tá a minha caixinha de amostras de Eudora. Ai, ai. Olha só, ele não é um perfume resinoso, ele seca bem rapidinho e ele é, pra mim, já chegou aqui uma delícia de cheiro do limão, que não é nada besta, sabe? É um limão trabalhado, um limão gostoso, mas ele não veio sozinho. Ele veio com gengibre, ele veio, tá vindo com aquela coisa medicinal, assim, aquela coisa meio do ginseng, sabe? Tá vindo assim, vem uma mandarina, esse limão, ele dá assim, na nota de saída, ele dá uma assustada. Ele vai bem assim nas narinas, sabe? Eu não sei se é porque eu tenho uma certa, uma certa sensibilidade ao cheiro do limão, mas ele vem que vem. E esse gengibre dá aquela coçadinha, assim, no nariz, assim, mas talvez seja a sensibilidade minha, né, porque esse cheirinho é muito gostoso. O ginseng, a mandarina vem, mas a mandarina vem mais calma, vem mais calminha. Ele tem uma certa picância no início dele, tá? E o limão vem e fica, o limão fica. O gengibre também fica durante toda a fragrância. Aí, no coração desse perfume, que eu senti, num dia de calor e no frio, que as folhas de violeta, elas vêm somente pra acalmar o gengibre que fica nesse início, junto com esse limão. Ela vai, tipo, encapsulando, dando, fazendo aquela dança. Vamos ficar juntinho, limãozinho, não fica sozinho. Vem pra cá. A pimenta preta não é gritante, sabe? Como uma comida, assim, que tem aquele cheiro de pimenta, aquele ardidinho da pimenta, mas não queima. É essa pimenta preta. Ela não tá aqui matando, sabe? Ela tá aqui dosada. Linda, lindamente. O manjericão vem também. Nas notas de coração. Que, inclusive, vou deixar na descrição. Na descrição, eu sempre gosto de deixar na descrição as notas. O manjericão vem e traz uma acalmada nesse limãozinho, que é danadinho, nessa nota de saída, que é o que eu tô sentindo agora, junto com o gengibre, com o gincei. E essas folhas de violeta ajudam nisso. E o manjericão também. A pimenta preta, ela vem super comportada. O fundo, o vetiver patchouli. Vetiver, eu sinto muito pouco, muito pouquinho mesmo. Muito pouquinho eu sinto esse vetiver. É, quase assim, como se fosse uma gotinha, sabe? Umas pinceladinhas numa obra de arte. Exatamente assim que eu sinto. E o patchouli não deixa esse perfume quente demais, sabe? E nem vai adocicando o perfume. Ele vai simplesmente fazendo uma junção. E essa junção define o quê? Que o perfume é totalmente equilibrado, sendo que o gengibre, o limão, é um protagonista. E por minha conta, gente, eu tenho que acrescentar outras coisas a respeito dessa lindeza aqui. Eu tenho que acrescentar que esse perfume não é só isso. Deixa eu colocar essa caixinha pra cá. Tá me incomodando ali. Esse perfume não é só isso aqui. Ele tem mais coisas assim, é o tal do segredo de Eudora. Eu sinto no final, tanto nos dias quentes, nos dias frios, eu senti um musk no finalzinho desse perfume. Senti uma baunilha muito, muito gostosinha e mínima. Tipo assim, tipo assim. Eu não gosto desse negócio tipo assim, mas falei, né? Como se fosse assim, vou fazer assim uma alusão à comida. Como se fosse a cerejinha do bolo, exatamente. E tem essa baunilha mínima, mínima, pra que ele continue nesse equilíbrio. Então, se você gosta de um perfume fresco, aromático, é uma boa pedida. E eu acredito que nesse, nós estamos em abril de 2022, ele foi lançado em 2020. Ele não é um perfume muito conhecido, mas ele tem uma qualidade, ele me lembra algum perfume importado. Ele tem uma qualidade muito boa e são 100ml. E lembra vocês que eu não sou consultora, não vendo, simplesmente coleciono. Mas eu vou dizer que esse perfume, ele me faz pensar em um homem andando com esse perfume. É aquele homem que vai pra uma reunião, por exemplo. Já foi à academia, já foi a vários lugares e agora tá na hora da reunião e colocou seu terno. Também vai servir. E ele tá com esse perfume aqui e quando ele abre os braços pra expor as suas ideias, se movimenta, movimenta o terno, ele faz exalar. Ele faz esse cheirinho, não é aquele perfume que vai ficar horrores, deixando rastro pra onde você for, não. Ele é aquela elegância discreta que faz querer chegar mais perto. E aí tá o negócio. Quando se quer chegar mais perto pra sentir mais o cheiro, sabe? É assim que eu sinto esse perfume. Então, eu acho ele de uma lindeza, por ele ser ao mesmo tempo amadeirado e ao mesmo tempo com esse frescor, tem esse patchouli que não deixa doce, tem essa violeta que não deixa amadeirar, atalcado ou aveludado e tem essa elegância de poder ir pra tudo quanto é lugar. Ele pode ir a uma festa, sim. E ele pode ir andar de bicicleta, sim. Depende do número de borrifadas. E ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso mesmo. 100ml. Eu compraria. Compraria pra minha coleção. Só que eu tô de olho em outro. Mas esse aqui, ó. Eu acho que eu vou acabar comprando, gente. Ele é muito cheiroso. Nossa. Ai, e o finalzinho dele? Gente, é uma delícia. Passei no frio, calor. Passei. Ai, é muito cheiroso. Hum, é muito cheiroso. Eu não usaria. Guardaria, né? Como eu tenho alguns perfumes masculinos guardados. Então, por isso eu tô fazendo com a amostra, tá bom? Um beijo. Se você puder, deixa seu like. A gente tá aqui sem frescura nenhuma, na simplicidade, com amor, com carinho. É esse perfume aqui. Eu ia atrás, no cheirinho. Ó, que delícia, gente. Eu não sou muito chegada em limão. Perfume com limão. Mas esse aqui me conquistou. E esse limão fica presente o tempo todo. Mas não é um limão. É muito bem trabalhado. Eu gosto muito da Eudora. Muito mesmo. Tá aí. Um beijo pra vocês, tá? Um beijo. Até a próxima. Obrigada por esse carinho imenso. Muito obrigada. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Tchau.